Maluf reúne imaginação criadora e eficiência executiva. Em minha longa experiência de vida pública, nunca encontrei um administrador mais competente. É 11 de Maluf, é 11 de Oscar! Nesse momento de crise, requer-se experiência e capacidade decisória. Maluf é o governante de que São Paulo precisa para voltar a ser a locomotiva do Brasil. É 11 de Maluf, é 11 de Oscar!